Nas escolas da Rede Estadual de Ensino, os alunos podem ter a oportunidade de aprender ainda mais com oficinas de conhecimento complementar. Em Barreiras estão sendo oferecidas 250 vagas pelo Centro Juvenil de Ciência e Cultura. O Centro Juvenil é uma escola de educação complementar. São apenas duas horas de aulas. O aluno tem autonomia para escolher a oficina que ele quer. São dez oficinas com temas variados, que envolvem a criação de jogos educativos, tecnologia, empreendedorismo e ciência. Como é que vai funcionar o processo de inscrição? Preenche uma ficha, colocando qual oficina que ele escolheu. E então a gente vai para a escola e faz uma seleção. Aí voltamos com essa carta, passamos a ele, ele vai para a escola fazer a sua matrícula. Evelyn participou da oficina da palavra no ano passado e reconhece que o aprendizado contribuiu para o melhor rendimento na escola. Eu tinha muita dúvida, então quando eu fiz esse curso melhorou bastante o meu aprendizado. Andressa é aluna do terceiro ano. Ela também participou da oficina da palavra e pretende colocar o conhecimento em prática na prova de redação do Enem. Até porque a gente consegue desenvolver mais a nossa redação, o pensamento, então tudo flui. As aulas começam na próxima segunda-feira. Quem não se inscreveu deve procurar a direção da escola, para saber se ainda existem vagas disponíveis. E olha só que iniciativa bacana do Conselho Tutelar lá de Luiz Eduardo Magalhães. Com doações de material escolar, eles estão ajudando crianças e adolescentes a frequentarem a escola. A campanha Adote um Aluno já arrecadou cerca de 100 kits escolares. Brenda adora estudar. Ela faz o quarto ano do ensino fundamental numa escola particular de Luiz Eduardo Magalhães e nem se imagina fora da escola. Eu nunca passei por essa dificuldade, mas eu penso que tem muitas crianças passando por isso. Mas essa realidade não é a mesma para muitas famílias. Muitas crianças ficam fora da sala de aula simplesmente por falta de material escolar. Por pouco, os filhos de Dona Selma não perderam um ano letivo. Matricular foi fácil, né? Só o difícil é arrumar os materiais, porque aqui é muito difícil. Eu não posso trabalhar, porque eu tenho um filho especial. Mas imagine se todas essas crianças recebessem de graça o suficiente para voltar para a escola. É isso que uma campanha dos conselheiros tutelares aqui de Luiz Eduardo está fazendo. Devolvendo para eles o direito de estudar e também de continuar sonhando. A nossa principal função é zelar pelo direito da criança e adolescente. Mas os conselheiros, observando essa necessidade, a gente estendeu de fato a nossa função. Matheus é o filho mais velho de Dona Selma. Foi um dos adolescentes beneficiados. Antes da campanha, ele e os dois irmãos ficavam em casa só ajudando a mãe. Eu quero aprender alguma coisa, ler, escrever e também dar apoio para minha mãe. O que é que você sonha? O meu sonho? O meu sonho é ser militar. Na escola da Brenda, lá do início da reportagem, foram arrecadados 100 kits como esse aqui. Com lápis, borracha, lápis de cor, estojo e caderno. Qual o recado que você daria para outras pessoas que ainda não participaram da campanha? Para participar e ajudar as crianças que não têm condições, porque se fossem elas, elas iam ficar muito felizes recebendo material escolar. Também foram doadas mais de 20 mochilas. Duas delas que eram do Gabriel, mas que ele fez questão de trazer para ajudar os coleguinhas que ele nem conhece. Porque ajudando essas crianças carentes, eu me ajudo e faço uma sociedade melhor. Nessa onda de solidariedade, todo mundo sai contagiado. O Bernardo não é de falar muito. Tem dificuldade de interação e comunicação por causa do autismo. Mesmo assim, pediu para dar entrevista. É bom para as crianças carentes que elas deixam as crianças carentes felizes. O que pode ser pouco para alguns, renova a esperança de muita gente. E quem sabe esse não seja só o primeiro passo para uma sociedade bem melhor. Eu usava quase para aprender a ler e eu faltei e eu fiquei muito triste. Aprender a ler para você, o que é que significa? É muito importante? É. Por quê? Por causa que eu aprendo a ler e escrever. Perfeito.